O Furby Tiaguez pergunta Como é que foi fazer o ensaio para Playboy? É... Como é que foi fazer o ensaio para Playboy? A pessoa tirou a roupa e bateu a foto, gente, não é? É, mais ou menos isso. Você literalmente se despira um pouco das suas... Das suas... É... Como é que chama? Das suas travas, das suas vegões, né? Você tem ali aquela coisa. E pra fazer um ensaio nu, enfim... É que naquela época representava mais do que representa hoje, né? Assim... O mundo mudou bastante de lá pra cá, então... Claro! Outra história... Aliás, a Playboy, ao tempo atrás, oficialmente disse que não teria mais nudez feminina. É... Hoje você tem a nudez até que ela é até política, né? Você usar o seu corpo politicamente. E é uma outra forma como você expõe o seu corpo. Então você tem... Não é o corpo objeto, é o corpo sujeito, nesse sentido. Então, assim... É o corpo político. Então eu acho que tem... O movimento tá bem diferente. Naquela época ainda havia ali uma coisa... Mas, assim, pra mim... Era mais uma questão... Tá, então eu vou fazer... Vamos fazer... E vamos fazer um ensaio bonito... Vamos... Relaxar... Vamos fazer uma coisa... Vamos tentar ficar tranquila... Né? Você ficou nervosa, tipo... Não é exatamente uma coisa confortável... Tenta se colocar no meu lugar... Não é uma coisa exatamente confortável... Pra mim não foi exatamente confortável... Mas havia... Era uma equipe pequena... Era poucas pessoas... O Duran foi fotógrafo... Já conhecia o Duran... Então eram, assim... Três pessoas ali... Tá tudo bem, sabe? Eu fiz um ensaio com o Duran, sabia? Ó, Matheus... Ó... Pelado? Olha lá... Era meio pelado mesmo... Aí... Tá vendo? Saiu na... Cadê? Quero ver... Quero uma foto... Quero provas... Não, é bonito porque era um outro momento da minha vida... Eu era mais jovem, né? Hoje em dia eu não faria esse mesmo ensaio, não... Fiz... Era pra revista... RG... Sabe a revista RG? É chique... Chique... É na época que eu era famoso, né? Hoje em dia... Hoje em dia... Perdemos aí muitas oportunidades nessa vida... O Duran não chama mais... O Duran não chama mais... Mas era... Não chamou mais, então tá tudo bem... Mas era... Não era... Não era pelado... Era... Sensual... Não, eu... Era um ensaio sensual... Parei pra pensar... Era... Era uma... De cueca... Mas que... De uma maneira tapava pra parecer que eu tava pelado...